E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez! E bom cara, me mandaram esse vídeo aqui, foi um amigo meu na verdade E véi, na hora que eu vi 3 segundos do vídeo, eu percebi o que que era Eu resolvi gravar um react pra isso Gente, deixa eu explicar pra vocês, o Electrolites, que é pra mim um dos meus grupos de dança favoritos Eles estão dançando um pentatônico, pelo menos foi esses 3 primeiros segundos que eu escutei Então eu tô muito ansioso pra ver esse vídeo, deixa eu voltar aqui e a gente começa, beleza? 1, 2, 3 1mer dia 1mer citar, 1iza 1mer discount 1mer através 1mer 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 2mer Boa noite. Se inscreva no canal. 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 E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque graças a vocês. O meu pequeno exército está crescendo. Bom. Se você quiser sugerir qualquer vídeo. Para poder ver. Pode se inscrever embaixo. Nos comentários. Ou fala comigo no Twitter. Arroba o Brinac de Brasil. Bom. Galerinha. Essa foi a minha reação. A um vídeo aqui. Na qual. Electrolite se dançou a música do Pentatonix. O nome do vídeo. Electrolyze Gas Performance PHSC1 de 2014. Ah. É um bocado de coisa aí. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fui.